O primeiro turno foi transcorrer com tranquilidade, com sucesso em termos de segurança pública. Não tivemos nenhum incidente que comprometesse as eleições. E agora nós vamos utilizar o mesmo planejamento do primeiro turno. O antes, o durante, que é o dia da eleição, e o após a eleição. A gente conseguiu entregar para a sociedade eleições absolutamente tranquilas, dentro da normalidade, no primeiro turno. E aqui a expectativa é que a gente possa repetir esse sucesso no segundo turno. No dia D, que é o dia da eleição, nós vamos estar com nossa força máxima. Aqui há aproximadamente 11.000, 11.500 homens e mulheres nas ruas, em todo o estado do Maranhão, para dar aquela segurança aos eleitores, para exercer sua cidadania e o direito ao voto.